O Vilso, mostra essa parte aqui que caiu em razão da chuva. Praticamente dez meses se passaram. Essa é a situação ainda aqui no espanhol. Em cima, olha lá, são as casas condenadas. Para a sua direita, Vilso, acompanha. Essa aí central também está condenada. Aí você vai corrigindo. Mostra aqui embaixo. É isso aí. Está aí. É. Aqui. Essa é a situação. A tragédia. Eu tenho imagens do dia da chuva, 12 de janeiro desse ano. E eu vou passar agora e a gente vai fazer uma fusão de imagens. Vai mostrando, Vilso. Imagens. Vem recuando um pouco. Sobe comigo aqui. Vem de costas. Eu vou te guiando. Aqui a nossa frente tem algumas manilhas. Certamente vai ser usado aí um sistema de drenagem. Essa área. Bem ali naquele ponto, dá um zoom. Nesse ponto aí, é que, graças a Deus, né? E a ação das pessoas que estavam aqui, dezenas de pessoas, conseguimos, foi possível retirar com vida uma pessoa que estava soterrada. Inclusive, teve uma reportagem no Fantástico, que foi mostrado para todo o Brasil, essa cena do resgate. Nessa hora, eu estava aqui acompanhando. As imagens do dia, está passando agora. Do dia 12, está passando. Agora, vamos voltar para a imagem de hoje. Está aí. Faz de novo um zoom. Essa situação. Vamos aqui. A cidade está se mobilizando. A população está aguardando ajuda. O prefeito, em exercício, certamente está fazendo todas as injunções no sentido de trazer os recursos necessários. Mas a situação ainda é essa. A cidade está muito machucada, muito sofrida. Mas nós temos que pensar para o amanhã ter a esperança de que nós vamos reunir os recursos, ter ajuda do governo federal, como foi prometido, do governo do Estado. Talvez até, eu vou pensar um pouco alto aqui, esse retardo na chegada da ajuda possa ter uma relação com o quadro político da cidade indefinido. nós temos o Arlei em exercício como prefeito, ex-presidente da Casa Legislativa da cidade. Essa é uma sequência que começou lá atrás. a tragédia do dia 12 de janeiro, uma chuva sem precedente na história, não só do município, na história do Brasil, com tanta violência, a quantidade de água concentrada numa mesma área, que resultou nessa tragédia toda, com centenas de mortos, desaparecidos, enfim, essa situação toda que a gente conhece. Tudo bom? Posso dar uma palavrinha com o senhor? Vamos lá. Aqui. Veio aí segunda-feira passada. Sim. Veio o prefeito, coisa de obra, as coisas, vieram aí, dizem que ia consertar isso, fazer uma mureta, tirar esse lixo e espalhar isso aqui, botar manilha lá, botar água para correr, consertar manilha que está tudo entupido, vazando na rua. Esse esgoto fedendo na rua tudo. Conclusão. Diz segunda-feira, mas segunda-feira está chovendo, agora está segunda-feira. Até hoje não apareceu. Aí veio um caminhão de manilha, botou aí, o prefeito se responsabilizou mandar fazer. O secretário de obra também, disse que vinha fazer. Até agora não veio também, tem muitas coisas para fazer em outro lado, a gente reconhece. É que vai fazer um ano isso aí. Eu pensava que esse entulho ia precisar de um cordão assim, um cordão de manilha no pescoço que está fazendo um aninho. Entendeu? Mas, o que é que vai fazer? Verdade é que no Japão, nós vemos essas imagens, não? No Japão, teve aquele tsunami. Mas é, o pessoal voltaram. Uma semana depois, a via já estava recuperada, as pessoas retornando, é outro país, não é? Mas aqui tem esse negócio, essa demanda. É que eles querem derrubar, querem botar o pessoal para fora, de todo jeito. Para que isso? Qual é o interesse? Nós aqui estamos abandonados, entendeu? Por quê? Porque aqui só mora pobre. Se morasse o magnato aqui, isso aqui estava atendendo. Mas não tem. Eu não sei qual é o interesse de muitos que querem derrubar as casas, mas lá em cima eles não fizeram nada. Qual é o interesse? Será que é para ganhar grana? Né? Levar vantagem sobre isso? Só pode, porque, olha aí como é que está essa rua. Isso aí. Só aí eu gastei cinco mil reais na minha construção do meu muro que a máquina derrubou. A máquina derrubou aquela casa lá. A máquina fez fez miséria aí. Entendeu? Ainda saíram rindo. Quer dizer, é uma coisa que a gente não entende um negócio desse. A gente paga imposto, tem escritura, paga imposto direitinho, não devam nada. Muita gente daqui, todo mundo. E está assim. Agora eles estão lá na peleja de derrubar as casas daqui de baixo. E lá em cima eles não fazem nada? Não é? Como é que pode ajeitar um troço sem consertar o outro? Se vier uma chuva braba, vem de lá de cima. Não vai estragar aqui embaixo. O que passou, passou. Não acontece tanta desgraça no mundo todo? Acabou, acabou, não é? Se a gente for pensar sempre que vai acontecer amanhã a mesma coisa, se vai acontecer, ele está roubado. O negócio é bola para frente. Mas muito tem a cabeça oca. Quanto mais inteligente, mais burro é. Porque acha que é pobre, derruba tudo, que se dane os pobres. Está certo? O senhor acha que aqui não é área de risco? Eu acho que não, porque Terezópolis inteira é área de risco. Terezópolis toda é área de risco. Não tem um lugar. Olha lá, casas penduradas, olha lá, tudo. Casas penduradas, desse lado, daquê, do lado da vasa. Se caísse esse temporal para lá, destruía também a mesma coisa. E eles iam destruir as casas? O povo não tem lugar para morar. Um terreno no morro está custando 15 mil no morro. Não dependendo do morro, que aí pode ser muito mais. Então, porra, onde que o povo vai morar? Debaixo da ponte? Não tem mais lugar? Não é isso? Então é isso. Então eles querem afastar ainda o indivíduo. O aluguel social está pagando, mas daqui a pouco não paga mais. A minha cunhada está pagando quase 900 contos de aluguel. Ela recebe o salário dela e do marido, que morreu há pouco e pronto. A máquina que destruiu a casa dela, aquela ali. A casa estava boa, o cara chegou, meteu a coisa e saiu rindo ainda. Pô, o cara... Quer dizer, umas companhias que não tem um certo cara para tomar conta, entendido, disse, não, faz assim, assim, assim. Não tem. larga por conta de qualquer um. Qual é a esperança, qual é a esperança do senhor para o futuro aqui no seu bairro e na cidade? Eu acho que isso aí vai ficar assim mesmo como está. Entendeu? Seria o melhor que eles fizessem. Arrumar, se lá em cima tiver alguma pedra que está ameaçando alguma coisa, ele destrói a pedra, tira, faz alguma coisa e deixa o povo, poxa. Né? Porque só o povo só necessita quando há eleição, mas o povo paga imposto, paga tudo, tem pobrezinho aí, pô, sem nada. Música 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 Música